Bom, quem se lembra do Chrysler Neon Taxi que circulava nas ruas da Barra da Tijuca no Jardim Oceânico, no Rio de Janeiro? Hoje vamos falar do Chrysler Neon Taxi, que ficou famoso aqui no Rio de Janeiro nas ruas da Barra da Tijuca, do nosso amigo taxista Roberto Roberto era um querido amigo aí, me levou muitas vezes para a escola andei muitas vezes no Chrysler Neon dele e infelizmente o Roberto veio a falecer no ano de 2013 mas acho muito importante, muito válido contar a história desse carro aqui Bom, o Roberto comprou esse carro, se eu não me engano, em 2001 do primeiro proprietário, que tirou o carro em 1998 apesar de ser um carro 1997-98, um Chrysler Neon de cor azul originalmente azul foi tirado pelo primeiro proprietário em junho de 1998 e o Roberto comprou o carro e colocou o carro na praça o carro aí com as iniciais LCH, me lembro muito das iniciais desse carro por uma questão, depois mais para frente eu vou falar sobre essa questão eu não vou revelar a placa completa do carro mas as iniciais LCH minha mãe se mudou para o Jardim Oceânico esse Jardim Oceânico fica dentro da Barra da Tijuca é uma espécie de labirinto de prédio várias ruazinhas, parece uma cidadezinha de interior e o ponto de táxi chamado também Jardim Oceânico que era onde o Roberto trabalhava com o número do Chrysler Neon 016 você passava pelo ponto de táxi Jardim Oceânico e tinha aquela, isso eu estou falando lá em meados de 2007, 2008 você via aquela gama de Santana, Santana, Santana Palio Weekend, Santana, 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 Santana Chrysler Neon, Santana, Santana, Santana e você olhar o Chrysler Neon eu me lembro, muitas vezes o Roberto me levava para a escola nessa época eu ainda estudava e o porteiro do meu prédio ficava doido ele falava, cara, o cara é louco o suficiente de ter um Chrysler Neon na praça como assim? como é que pode isso? e eu ficava doido eu era doido para andar sempre naquele carro porque eu sempre gostei de carro antigo e em 2007, que carro que a gente tinha para andar? era Santana os taxistas de poder aquisitivo mais relevante o poder aquisitivo melhor andavam de Polo, de Meriva Bora e Siena, enfim e o Chrysler Neon estava lá com 10 aninhos de uso sendo utilizado aí na praça era um carro muito interessante ele era famoso por causa dessas rodas aí rodas Aro 16 e andei muito nesse carro tenho uma nostalgia muito grande com esse carro a Barra da Tijuca inteira conhecia esse carro Roberto era uma pessoa formidável ele cuidava desse carro com todo carinho a ponto de ser um táxi sem GNV esse carro não tinha GNV eu ficava até admirado assim, como é que ele ganhava dinheiro trabalhando numa das fotos vocês vão ver aí a gasolina ainda 2 reais e pouquinho quase 3 reais e ele rodava com o carro na gasolina o carro tinha perto aí de 300 mil quilômetros e tratado muito bem tratado rodando na gasolina não tinha GNV e tinha essas rodas esportivas e o Roberto adorava o carro adorava o carro no fim de 2012 o carro foi retirado da praça ele foi emplacado aí com placa cinza e o carro foi pintado de azul que era a cor originalmente original do carro a cor que originalmente predominava aí no carro o tempo passou eu nunca mais soube do Roberto eu casei em 2015 minha mãe continua morando no Jardim Anciânicos então eu volto lá volta e meia eu tô por lá quando você olha a paisagem ali do ponto de táxi Jardim Anciânicos falta o Chrysler Neon ali porque ele faz parte daquela daquela memória fotográfica ali daquele lugar em 2013 o Roberto em 2012 ainda o Roberto tirou o carro da praça em 2013 ele veio a falecer eu não sabia disso até que um dia encontrei essas fotos meio que perdidas falei com um amigo meu mostrei com um amigo meu que Luan que mora no Jardim Anciânicos que ele falou nossa o táxi do Roberto você soube que ele faleceu né e eu falei não soube o resultado o Roberto faleceu em 2013 ele tinha acabado de comprar um Cobalt um Chevrolet Cobalt zero quilômetro pra colocar na praça e guardou o Chrysler Neon pra ficar utilizando aí no dia a dia aí como particular depois que ele faleceu o carro acabou indo pra sobrinha dele Caterine um abraço Caterine meus amigos aí meus novos amigos aí Caterine e Hugo eles acabaram ficando com o carro né e me cederam aí algumas fotos do carro e o destino pude ficar sabendo aí do destino do carro é isso essa história que a gente tem hoje aí mais um carro encontrado eu postei essa essa historinha no meu Instagram então quem vai me ver viu no Instagram antes tá vendo o vídeo aqui mais detalhadamente mas é isso é um carro muito como diz o Badolato muito pitoresco né pra ser utilizado na praça ele utilizava na praça o carro cumpriu muito bem seu papel e se ele não fosse retirado da praça em 2012 ele seria obrigatoriamente retirado em 2014 porque com a nova lei dos carros terem no máximo 7 ou 8 anos de uso eu não sei como é que funciona essa lei eu não parei pra estudar sobre mas parece que os carros tem que ter no máximo 7 ou 8 anos de idade pra servir aí na praça então é uma pena ele seria retirado de qualquer jeito mas é um carro aí que tá preservado tá azul com as mesmas rodas e em homenagem a Roberto o carro tá sendo mantido aí com todo carinho pelos proprietários é isso valeu